Abertura O Líptico em campo com o Leão, o Showa número 2, Nilmar número 3, Deleon número meia dúzia e Casemiro número 4 O meio de campo com o China número 5, Paulo Isidoro número 8 e Wilson Tadei número 10 O ataque com o Tarciso número 7, Baltazar é o comandante de área número 9 e Odaíro ponta esquerda camisa número 11 O São Paulo que só tem duas derrotas nesse campeonato brasileiro começa com o Valdir Pérez, o goleiro número 1, Getúlio número 2, Oscar 3, Darío Pereira 4, Marinho meia dúzia Almir 5, Renato 8, Everton 10, Paulo César 7, Serginho 9, Zé Sérgio número 11 Portanto, Serginho e Everton, as duas dúvidas estão no time do São Paulo Trio de arbitragem carioca, encabeçado por Arnaldo César Coelho, auxiliado por Wilson Carlos dos Santos e Manuel Serapeão Filho Muito bem, o Grêmio Porto Alegrense, a sua torcida acreditando na sua equipe, mas sabendo do fato do São Paulo chegar aqui em Porto Alegre como favorito dessa partida O torcedor do Grêmio está respeitando em muito o São Paulo Futebol Clube Entra com muita humildade o time do Grêmio Porto Alegrense E o São Paulo depois do sufoco danado do último domingo, quando perdia por 2 a 0 e acabou vencendo por 3 a 2 Os seus jogadores aprenderam a lição e também com muita humildade, eles chegam para esta primeira partida final aqui em Porto Alegre Lembrando a você que no próximo sábado, a meio dia, você terá Polônia Alemanha Oriental, direto Partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1982 Às 3 da tarde, mais esporte para você, o esporte espetacular Domingo, 10 da manhã, direto de Imola, o grande prêmio da Itália de Fórmula 1 E às 4 da tarde, outra vez São Paulo e Grêmio Porto Alegre Portanto, é um fim de semana altamente esportivo 81, é claro, é o ano do esporte na Globo Tem as últimas providências sendo tomadas pelo árbitro Arnaldo César Coelho Coisa que o Braulis Anoto deveria ter feito no último domingo lá no Morumbi E começam a prevalecer a partir de hoje uma série de normas determinadas pela Confederação Brasileira de Futebol Para partidas que sejam promovidas por esta entidade E os repórteres têm local determinado para trabalharem Não podem se movimentar durante o jogo dentro da área que circula o gramado E uma série de providências, atrás dos gols só os fotógrafos E o Arnaldo está fazendo exatamente essa verificação É evidente que todas essas providências foram tomadas com base nos acontecimentos do Morumbi Mas antes tarde do que nunca, né? Está aí o árbitro de uma certa categoria Árbitro da FIFA O Arnaldo César Coelho toma todas as suas providências Antes do pontapé inicial aqui em Porto Alegre Aí no detalhe Já conversou ali com o chefe do policiamento Vai sair o Grêmio Porto Alegrense A bola fica ali nos pés do centroavante Baltasar O oportunista Baltasar Aliás, o técnico da seleção brasileira, o Tele Santana Também está acompanhando esta primeira final do Campeonato Brasileiro Vai autorizar Arnaldo César Coelho Começa a decisão no Sul Está jogando o lateral esquerdo Casemiro Vai para a China Casemiro, o São Paulo fica esperando o Grêmio no seu campo de defesa Copentação de Deleon Baltasar pela meia esquerda, outra vez Deleon Observe ali no círculo central China A progressão de Casemiro Paulo César Dominou bem para o time do São Paulo Renato Está dividida com o China O Arnaldo já marcava a falta que favorece a equipe do Sul do país O estádio do Grêmio não está apanhando lotação total Mas em compensação, cada torcedor está valendo por dois em termos de entusiasmo A bola, o São Paulo Renato, o Paulo César E a bola acaba saindo enquanto você confere a constituição do Grêmio Porto Alegre O arremesso lateral é do time da casa Recebendo ali Nilmar O lateral direito é o Shoa Aí o time do São Paulo China Wilson Tadei ficou pela meia esquerda Procurava Tarciso, Taril Pereira Bem na quarta zaga do São Paulo Marinho Everton Que hoje assume a posição de titular Olha o Zé Sérgio Grande oportunidade para o São Paulo Para a direita Bateu Leão Cai bem e defende para a equipe do Grêmio Quando o São Paulo teve na marca de 1 minuto 40 segundos A real oportunidade E o Zé Sérgio bateu mesmo pressionado Proporcionando ao Leão uma grande defesa Começa bem o time do São Paulo Wilson Tadei Wilson Tadei Passa aberto lá na esquerda para o jogador Odair Poste bola para o tricolor do Morumbi É uma transmissão da Globo para você direto de Porto Alegre Zero para o Grêmio Zero para o São Paulo Almir Getúlio Getúlio E também você já notou que De todos os ângulos Uma observação melhor Com relação ao andamento da partida Muita demora na volta da bola A mais Getúlio A mais Getúlio Antecipação boa a visão do lance de Wilson Tadei Casimiro Casimiro Um jogador que despontou muito bem na partida contra a Ponte Preta em Campinas O lateral esquerdo do Casimiro Leão Baltazar Dario Vai para Renato Arma-se o São Paulo Paulo César Getúlio Paulo César Entre dois De Leon Foi empurrado o jogador do Grêmio Viu bem o bandeira O ato também olhou e chama a atenção do jogador do São Paulo A primeira observação do Gerson Com 3 minutos e 30 segundos 0 a 0 São Paulo e Grêmio Boa noite Luciano Boa noite amigos É Um jogo nervoso hein Um jogo nervoso pelo menos nesse início O Arnaldo está certo Chamando a atenção do De Leon Chamando a atenção do Renato Exatamente para não perder o pulso da partida Agora os dois times ainda estão se estudando Jogo muito embolado na minha cancha Mas o São Paulo um pouco mais esperto do que o Grêmio O Grêmio no ataque Lá vai o São Paulo Paulo César No desvio pela linha de lado O arremesso lateral é para a equipe do Tricolor do Morubi Que permanece aí nas proximidades da entrada da grande área Depois daquela chance perdida pelo ponteiro esquerdo do Zé Sérgio Jogo curto O arremesso de Getúlio Renato Saiu o cruzamento de Getúlio Serginho por ali De Leon Paulo Isidoro Tadei Procura se tranquilizar a equipe do Grêmio Tem o Odair fechando ali pela meia Baltazar É um jogador perigoso Muito habilidoso Tadei Lançamento para Baltazar Ainda Baltazar Fugiu o Shoa Lá vai o lateral Olha o cruzamento Fechado Perigoso Baltazar O Oscar ficou procurando a bola Tadei Bateu para o gol A direita Com um tiro de meta Não Escanteio Dá o Arnaldo Houve um desvio de bola Tocou no zagueiro Oscar do São Paulo Exatamente Na repetição você percebe Cobrança pela ponta esquerda Que favorece a equipe do Grêmio Seis minutos Primeiro tempo Pela primeira vez Se agita o torcedor aqui no Sul Ao nível tranquilo Almir Decolhendo Casimiro Getúlio encostou Apertou Renato Marcado por três jogadores do Grêmio Paulo César Casimiro toma Tadei São Paulo muito fechado Tarciso Baltazar Valdir Pérez Valdir Pérez O Baltazar quase quase Consegue dominar Na frente da zaga do São Paulo Aqui na meia virada Ele levou muita força No pé direito Marinho Lançamento longo Prazer Sérgio Melhora o lateral direito O show A recuperação aí do São Paulo Everton Milmar Everton Marinho Serginho Almir É o São Paulo no campo de ataque Renato Serginho no comando Everton fechando Boa bola pra Everton Fugiu no meio de dois De três jogadores Nilmar Cortou Paulo Isidoro Vai com muita vontade Boa velocidade De Paulo Isidoro É um jogador de muita vontade Realmente Lá vai Paulo Isidoro Ganhou Dario Pereira Muito bem posicionado Pra equipe do São Paulo Zé Sérgio Paulo Isidoro Marinho Vai levando Estourou lá Pra Paulo César Não foi lançamento não Ele deu um bico na bola De Leon Sete minutos Quarenta segundos Do primeiro tempo Aqui no Olímpico Em Porto Alegre Zero a zero Getúlio Paulo César Renato Entre as pernas Que jogada do Renato Paulo César Aquela ala direita Do São Paulo Vai se entendendo bem Renato outra vez Serginho Fechou no comando Não tinha espaço Para o cruzamento Agora sim Paulo César Saiu Everton Melhor do que ele Viu o São Tadei Ligou rápido Paulo Isidoro Serginho Que vontade do Serginho Almir Serginho pela meia Zé Sérgio A difícil missão Do lateral direito O show A marcar Zé Sérgio Marinho Zé Sérgio Bom a bola Em profundidade Lá vai o São Paulo Serginho No comando Ainda Zé Sérgio Cruzamento errado Tadei Nilmar Oscar O anão do barco Empurrão Ação com o lateral esquerdo Casimiro Casimiro Já fugiu Odair Resta saber se vai apanhar Oscar Casimiro Getúlio Paulo César É mais uma oportunidade Para o ponteiro do São Paulo De mostrar o seu futebol Para o técnico da seleção brasileira Tele Santana De um lado E do outro lado O titular da ponta direita Que é o Paulo Isidoro Do Grêmio Wilson Tadei Boa bola Boa bola Paulo Isidoro Baltasar Bateu Valdir Pérez No lance emocionante Todo ele desenhado Valdir Pérez Aparece como extrau Ordinária defesa No tiro de Baltasar A marca dos 10 minutos Do primeiro tempo É outro titular Da seleção brasileira Que aí está Pelo menos por enquanto Que não saiu a lista ainda Aí a cobrança Pela ponta direita Que favorece A equipe do Grêmio Odair Acertou Aneu Zé Sérgio O arremesso lateral É do Grêmio Tarciso Odair Tranquilidade para a armação De jogada Por parte do São Paulo Renato E o São Paulo gosta de descer assim Serginho pela meia direita Renato Everton Paulo César Serginho É um jogo aberto É franco É bonito Getúlio Chegou São Paulo Cruzamento Renato Livre Livre Tocou de cabeça Errado Apenas o tiro De meta Para o Grêmio Porto Alegrense O técnico Enio Andrade Tem no banco Essa noite O goleiro Remy O zagueiro Vantuir Número 13 O ponteiro Jurandir Número 16 O atacante Eber Número 15 E o meio Campista Renato Sá Número 14 Torcedor Queria que o Tarciso Pegasse a bola Mas não deu Neste sábado Meio dia Direto para você Polônia Alemanha Oriental Eliminatórias Da Copa do Mundo Três da tarde Mais esporte O esporte espetacular Domingo Dez da manhã As emoções Da Fórmula 1 Grande prêmio Da Itália Direto de Imola E às quatro da tarde Outra partida Final do Brasileiro Oitenta e um São Paulo e Grêmio Oitenta e um É o ano Do esporte na Globo Daí a cobrança Para a equipe Do São Paulo Marinho Zé Sérgio Paulo Isidoro Jogador Everton Acabou puxando a perna Do Paulo Isidoro O Arnaldo Ele não quer saber de história Está muito rigoroso E está certo Está se cuidando E está cuidando do espetáculo Ameaçou dar um cartão amarelo Para o ponteiro Zé Sérgio Puxou A bola passa por Paulo Isidoro Caiu com o Almir Almir Chamou o Valdir Pérez Doze minutos Vinte segundos Do primeiro tempo Aqui no Olímpico Em Porto Alegre Tudo igual Zero a zero Almir Oscar acompanha A linha da bola Lá vai Oscar Saindo para receber o Paulo César Saindo para receber o Paulo César com o Getúlio Ficou no chão O ponteiro Almir Prendeu demais Oscar Renato Almir Marinhos É Sérgio Serginho Cometeu falta No Paulo Isidoro Segue o jogo China Lançamento para Tarciso Dario Pereira Na cobertura de Marinho Aí no Grêmio Baltazar Com vontade Olha o cruzamento Dario Pereira Estava lá Derrubado O ar também vai chamar a atenção Do jogador do Grêmio Derrubou exatamente o Dario O ponteiro direito O Tarciso Interessante que quando o Arnaldo chamou a atenção do Serginho O torcedor vibrou Quando chamou a atenção do Tarciso Não gostou nada Oscar Almir O Uruguai O Uruguai O Dario Pereira Sempre lembrando que os dois times já estão classificados para a Tessa Libertadores da América Renato Renato Está dividido a melhor Isidoro Dario Lanço perigoso Que se perder a bola aí vai complicar para a retaguarda do São Paulo Ainda Dario Marinho É Sérgio pela meia Marinho Inicia realmente o ataque Renato Puxou a lance normal Aí Tarciso Bom toque de bola de Marinho pela linha lateral Para que toda a defesa possa ficar posicionada É o central Nilmar De Leon Na zaga lateral esquerda tem Casimiro Lá na frente O Daír Preferiu o Baltazar pelo Miolo Quem acompanhava era o Oscar Aperta a marcação Zé Sérgio O Shoa Bonito chapéu Bonito lençol Já está valendo Nilson Tadei O Daír Tadei na grande área O Daír Getúlio apertou Saiu a remessa lateral Zero para o Grêmio Zero para o São Paulo Lançamento ali para Baltazar Passou sem a bola Paulo Isidoro Marinho desceu Recebeu Dario Pereira Almir Serginho O Grêmio também se encolhe todo Para esperar o São Paulo Serginho O Arnaldo tinha paralisado o jogo ali Já faz um tempinho Marcou a obstrução do jogador do Grêmio Sobre o Serginho Vai cobrar Everton Mas o Marinho pediu para ele cobrar Quem se recorda do jogo contra o Botafogo Lá no Maracanã Sabe que foi dali Que ele bateu uma bomba E quase, quase fez o gol do São Paulo Tanto é verdade que o Leão Respeita o Marinho Pelo menos profissionalmente Mandou pedir uma barreira Lá vai Marinho Bateu forte E o Leão Caiu e dominou E o Marinho fez através dos jornais gaúchos hoje Sérias críticas ao comportamento do homem Leão e do goleiro Leão Wilson Tadei Renato só cerca De Leão Nilmar Você já deve ter sentido que a preocupação tanto do São Paulo como do Grêmio é exatamente essa Tocar a bola sem muita pressa Agora sim Divisou uma brecha Baldazar da grande área esperando É para ele Olha o tacizo de cabeça Valdir Pérez Valdir Pérez olhou E ganha o tiro de meta Gerson 17 minutos e 30 0 a 0 Uma jogada muito boa Do Grêmio Pelo lado esquerdo Mas eu acho que aquele lado ali O São Paulo Marca muito melhor Eu acho que o Grêmio Vai se dar bem E logicamente Por causa do Paulo Isidoro Descambado para o lado direito Trabalhando ali do lado do Tarciso Agora o forte do São Paulo Acho que é o apoio do Getúlio Com a participação do Paulo César E o Renato encostando Ou penetrando pela meia direita Aí Essa jogada é importantíssima do São Paulo São esses três homens Dois homens habilidosos E um muito rápido Que é o Paulo César E em cima do Casimiro Um homem que não marca muito bem É preciso só uma correção Chamam o Casimiro E os dois homens vão em cima dele Quer dizer Dois em cima de um São Paulo entra tranquilamente Pelo lado direito Olha aí Está valendo Tarciso na cara do gol Arnaldo César Coelho Marca penalidade máxima em Porto Alagre No lançamento de Teleão Tarciso foi derrubado Foi derrubado No lance anterior O Marinho Chagas parou Levantando a mão Para toda a defensiva do São Paulo Como se o Wilson Chagas O Wilson Carlos dos Santos O bandeira vermelho Tivesse marcando o impedimento Penalidade máxima que favorece o Grêmio Porto Alegrense Aqui no Olímpico E o Arnaldo não quer conversa com ninguém Ele quer exatamente que a bola seja colocada Na marca fatal E que o pênalti seja cobrado rapidamente Jogadores do São Paulo Não discutem não Está lá Valdivérez Tentando fazer uma guerra de nervos Que é normal Para o Baltazar Que é o encarregado da cobrança Da penalidade máxima aqui no Olímpico 19 minutos 40 segundos Em Porto Alegre A perspectiva de gol Mas O Valdir Pérez De vez em quando apronta É um goleiro que nas decisões Quando veste a camisa do São Paulo Futebol Clube Acredita até Na defesa de uma penalidade máxima Vai autorizar Arnaldo Cesar Coelho O Baltazar está fora da grande área Valdir Pérez no meio do gol Vai levar o cartão amarelo O cartão amarelo para o Valdir Pérez Tinha nada que fazer isso Nada, nada que fazer isso Mesmo porque se ele sai e defende tem que voltar a cobrança Lá vai Baltazar Agora 20 minutos e 40 segundos Para fora, para fora, perde a penalidade máxima Valeu o cartão amarelo que o Valdir recebeu Ele irritou Mas ele irritou tanto o Baltazar que ele bateu Para fora Num momento psicologicamente falando terrível para o Grêmio Tiro de meta para o São Paulo Futebol Clube Baltazar artilheiro nato Artilheiro do campeonato brasileiro do ano passado Artilheiro de todo o Brasil e artilheiro do Grêmio neste campeonato com 10 gols Mas bateu pessimamente o pênalti Chegou mal em cima da bola Ele chegou com o corpo muito para trás E chegou batendo erradamente E o Valdir, se a bola vai para o gol O Valdir Pérez pegava Porque ele bateu mal Eu achava que o Paulo Isidoro poderia brincar nisso aí O próprio Tarciso também Agora o Valdir Pérez se a bola fosse para dentro do gol Pegaria a bola tranquilamente Cartão amarelo para o lateral direito O Shoah em função dessa falta que você viu na repetição Zé Sérgio no gramado Confusão entre os jogadores ali O Everton foi tirar satisfações com o Shoah Ele não gostou E agora o Dario Pereira também recebeu o cartão amarelo É, já já vai tomar cartão vermelho Que o Arnaldo não está a fim de contumar o espetáculo não Cobrança de falta para a equipe do São Paulo Futebol Clube A torcida do São Paulo aqui no Olímpico Que está colocada Atrás do gol do Leão No anel superior Está realmente Fazendo um carnaval autêntico O pênalti desperdiçado pelo Baltazar A marca de 22 minutos e 30 segundos Leão preocupadíssimo ali na grande área Vai Getúlio para a cobrança da falta Serginho, Renato, Getúlio já fez sinal para o Serginho Bateu Getúlio O Daír Boa velocidade e Tarciso pela ponta direita O Daír ganhou de Almir Serginho volta para dar combate Centro avante do São Paulo O Futebol Clube voltou para dar combate E acaba recebendo falta do próprio pompeão esquerdo do Grêmio Esporte e Saúde 81 O ano do esporte na Globo Neste sábado Meio dia direto para você Polônia Alemanha Oriental Passamento de Valdir Pérez Renato Paulo César O Apto marcou ali uma falta Comprança de falta para a equipe do São Paulo O Futebol Clube O Getúlio fica ali com a mão na cintura Enquanto que Serginho vai lá para a grande área Renato também Everton com a mão na cintura Zero para o Grêmio Zero para o São Paulo Bateu o Getúlio Leão A sorte e os pênaltis estão marcando a carreira do goleiro Valdir Pérez Em 77 É bom a gente sempre lembrar que ele deu o título para o São Paulo Justamente numa decisão por pênaltis contra o Atlético Passamento na ponta direita aí para Getúlio A bola chegou a sair sim O arremesso lateral vai para o São Paulo Na intermediária Quase que nas proximidades da entrada da grande área Estamos com 25 minutos Mas com muitas emoções Só tem uma bola também Cronometragem no canto do seu vídeo Você confere O Getúlio Mais um arremesso do São Paulo Zero a zero Renato Bobiô perdeu Casimiro Odair Paulo Isidoro Odair foi sargeado Fora do lance Mas leva vantagem o Grêmio Valdazar Paulo Isidoro Na bola Everton Na bola Perfeito Arnaldo Zé Sérgio Vai embora Zé Sérgio Que dizia hoje à tarde Estar devendo uma atuação A torcida do São Paulo Falta cometida pelo Nilmar Bastante consciente O ponteiro esquenta Zé Sérgio Que nas últimas duas partidas decisivas Do Tricolor Ele reconheceu Que não rendeu O que sabe jogar Cobrança para Marinho 26 do primeiro tempo 19 para terminar Bateu para o gol Leão apenas olhou Esporte é vida 81 O ano do esporte na Globo A bola caiu no fosso O Leão está pedindo Uma outra bola O Arnaldo não quer autorizar Que seja utilizada Outra bola em jogo Com isso o tempo vai passando E o Leão Vai achando que o seu time Está sendo prejudicado Por jogar em casa O placar Igual 0 a 0 Bancro São Paulo Nessa partida Dei 12 Gacem 13 Heriberto 14 Assis 15 Toinho 16 Está jogando Deleon China fica ali Pelo ciclo central Tadei um pouco mais à frente Deleon Renato Serginho Serginho Fechando lá O jogador Everton Serginho Prendeu Everton Estava impedido Tadei Muito mais Para o jogador de São Paulo E o arraimesso da final É do Grêmio Essa jogada Que o Serginho Fez agora Eu acho que isso Prejudica um pouco O São Paulo Se tem o Everton No meio do campo Se tem o Almir No meio do campo Se tem o Renato No meio do campo Não precisa da presença Do Serginho Neste meio do campo Ele tem que levar O seu marcador Lá para dentro da área Ele tem que perturbar O Neumar E o Deleon E deixar o meio do campo Do São Paulo Que é um grande meio do campo Criar as jogadas Para o Serginho Porque do contrário Fica Devagar demais O ataque Para o São Paulo Principalmente o Biolo Da área Do time do Grêmio Na defesa do Grêmio Sem a presença Desse grande atacante Que é o Serginho Paulo Isidoro Na volta Recebe falta Bola por tanto Do Grêmio Que fica no campo De ataque Wilson Tadei Demorou demais Para a cobrança Deleon Tadei Baltazar Acompanhava a jogada Exatamente do Casimiro Desfaz a trama O São Paulo Renato na bola Everton E o Adaldo Deu a pauta Que é Favorável O Grêmio Wilson Tadei Lançamento Para Tarciso Zé Sérgio Marinho Tarciso Marinho Está jogando Para a intermediária Do São Paulo Boa bola Tocada Para Zé Sérgio Renato Ele Tarciso E o desvio Colocado A bola colocada Para fora Foi exatamente A bola foi exatamente Colocada Pelo jogador Do São Paulo Suspendeu O Nilmar Bola do São Paulo Durante o intervalo Osmar Santos Vai dizer Para você Como São Paulo E Grêmio Se comportaram Neste primeiro tempo Da decisão No intervalo Você terá Osmar Santos Na Globo Bom Demorou O Marinho A cobrar Ele deu a reversão Do lateral A bola passou Pelo Paulo Isidoro Almir China Demorou Para dar Para o Tarciso Tarciso China Bem Daril Wilson Tadei Paulo Isidoro tentou na dividida com o Serginho Levou vantagem Paulo Isidoro O Daíro Cruzamento para Tarciso Marinho Bom desvio do lateral esquerdo do São Paulo Tarciso estava colado nele Mas colado nele Marinho 30 minutos, 30 segundos Do primeiro tempo aqui em Porto Alegre Zero para o Grêmio, zero para o São Paulo E o Baltazar colocou um penal para fora Desperdiçou Esporte e Saúde 81, o ano do esporte na Globo Lançamento de Valdir, Oscar Já com as meias abaixadas Jogador Renato No campo de defesa do São Paulo Serginho Levou Wilson Tadei Serginho Continua com a bola Renato Quer dizer, continuava sem a bola E o Renato com a bola E quem sofreu a pauta foi o Renato Quando o Serginho reclamou muito da demora Na devolução da tabela A repetição fica bem caracterizada A pauta Zero para o Grêmio, zero para o São Paulo Getúlio na cobrança Lançamento para Everton Entrou livre, livre Leão Segura Everton Preocupação dos zagueiros Exatamente com esse centroavante Serginho Olha o cruzamento É perigoso Oscar Deu uma de xerife na grande área Tocou para fora com muita vontade Escanteio para a equipe do Grêmio Pela ponta direita Odair Sai lá da ponta esquerda Vai para a ponta direita Subiu também Milmar Fica apenas o Teleon No círculo central Odair cobrou Afastou Oscar Casemiro Paulo César Corta Renato pode ser acionado Renato Passando por Paulo Isidoro No terceiro Ele acaba perdendo Exatamente para o lateral esquerdo Casemiro De Leon Odair O Almir esqueceu do Odair Bateu para o gol Valdir Pérez 33 minutos Primeiro tempo 0 a 0 Grêmio e São Paulo Em Porto Alegre Tiro de Odair De fora da área Enquanto isso São Paulo vai chegando lá Zé Sérgio Zé Sérgio acreditou Ganhou na velocidade Serginho fechou também Wilson Tadei Agora oportunidade Do São Paulo Na cobrança Dois canteios Zé Sérgio vai para a bola Serginho Paulo César Renato Foi também Dario Pereira Bateu Zé Sérgio Fechado Leão Mas ele bateu Mas ele bateu para baixo Quase quase dentro do gol E a bola antes de sair Tocou no rosto do zagueiro Nilmar Novamente Zé Sérgio É direito Fechado De novo Leão Marinho Vinha retornando Zé Sérgio Correto Esporte É participação 81 O ano do esporte Na Globo Neste sábado Para você Direto Polônia Alemanha Oriental De Rorsov Alemanha Quando a Polônia Precisa vencer um jogo Joga em Rorsov E não em Varsovia Eliminatórias da Copa do Mundo 82 Casimiro De Leon Wilson Tadei Serginho De Leon Paulo Isidoro Protegeu Ganhou De Leon Boa bola para o Odaíra Ainda o Uruguai De Leon Tentou a tabela Mas não deu Wilson Tadei Chegou um pouquinho tarde Também se enrolou com a bola O Shoa O Grêmio chegou a estas finais Depois de disputar 21 jogos Venceu 12 Empatou 2 Sofreu 7 derrotas Marcou até agora 29 gols Sofreu 20 Tem um saldo positivo de 9 O São Paulo disputou 21 jogos Tem 13 vitórias 6 empates E 2 derrotas Marcou 31 gols E sofreu 12 Mais uma vez a falta Para a equipe do Grêmio Porto Alegrense No domingo 10 da manhã Direto de Imola O grande prêmio da Itália Onde mais uma vez Surge como favorito O brasileiro Nelson Piquet Fórmula 1 na Globo É o esporte Na Globo De Leon Wilson Tadei China Armou para Tadei Oscar desarmou Renato Serginho pelo comando Paulo César vai fugindo Prendeu demais Perdeu ali para o China Darciso Paulo Isidoro Não viu o Wilson Tadei ainda O Daíro Tem a colaboração de Casemiro Ganha o São Paulo Futebol Clube A posse de bola Tem um jogador do Grêmio Sentindo a perna É o China Naquela dividida com o Renato O Daíro Tem que lutar Contra 3 jogadores Do São Paulo Agora o Adaldo Paralisou Para que possa ser atendido O China Esporte é lazer 81 O ano do esporte Na Globo A bola vai ser colocada Na meia esquerda A campo de ataque do Grêmio Já está valendo O Wilson Tadei E o Valdir Pérez Preocupadíssimo Com a marcação lá atrás O Showa Nilmar O Showa Ganhou o Almir Zé Sérgio Vai escapar Boa bola Para Serginho Boa bola Do Renato penetrando Serginho não viu Serginho não viu Renato estava livre Livre Pela meia direita Tarciso Marinho ficou Só no embalo Tarciso Bom lance individual Dario Pereira Grande jogada Do Dario Pereira Everton Serginho Sem olhar De calcanhar Valdazar Paulo Isidoro Wilson Tadei Na meia esquerda Tarciso Aí pela direita Saiu o cruzamento Valdir Pérez Boa saída Do goleiro do São Paulo Boa saída Está na noite dele Pelo menos até agora O Valdir Foi arrojado a defesa Bom agora o jogador O China vai deixar o gramado Para ser atendido Pelo departamento médico Do Grêmio Porque está sentindo Muitas dores Na perna direita E volta a intermediária Fazendo a jogada Construindo a jogada Everton Para a equipe do São Paulo Paulo Cesar Everton Renato sai da marcação De Paulo Isidoro Poderia receber Recebeu Everton Chuta forte Desvio na zaga Leão 39 do primeiro tempo 6 para terminar 0 Grêmio 0 São Paulo Tadei Almir Everton Renato Nilmar na sobra Darío Pereira Oscar O Almir indicou a posição Para o Oscar Everton Paulo Cesar Foi empurrado pelo lateral Cobrou a falta de Túlio Everton pela direita Renato penetrando Paulo Cesar Boa bola Everton Saiu o cruzamento Fechado Serginho Gol É do São Paulo Futebol Clube Serginho Numa jogada Toda ela feita Pela extrema Com Everton Cruzando Sobre medida Mas sob medida Ele pegou a régua E cruzou Para o Serginho Que aí não teve dificuldade 1 para o São Paulo Futebol Clube 0 Para o Grêmio E tem um jogador Do Grêmio lá Se chocou Contra a Trabe Ele se chocou com o Leão É um zagueiro Nilmar Tentando salvar A cabeçada de Serginho E está caindo ali Sentindo o rosto Gerson 1 a 0 São Paulo Exatamente aquilo Que nós vimos falando Essa jogada De meia direita E de ponta direita É o ponto forte Do time do São Paulo Enquanto todos Ficam preocupados Com o Zé Sérgio Quer dizer Com o lado esquerdo E mais O apoio Coincente Hoje Muito consciente Do Marinho Pelo outro lado Três jogadores Rapidíssimos Um Muito rápido O Paulo César Ao invés de cair O Renato Caiu O Everton Pela Pela Ponta direita E com o apoio Do Getúlio Eu acho que ali Está a mina Exatamente em cima Do Casimiro Que não é o jogador Que marca muito E a presença Desse jogador Desse artilheiro Dentro da área Ele preocupa realmente Três homens em cima dele Ele vai e mete o gol Isso é É o É o O forte do Serginho Então é por isso Que eu reclamo Quando o Serginho Vem ao meio do campo Ele atrapalha E se complica um pouco E atrapalha o ataque Do São Paulo Aí é que é o Serginho O artilheiro É que o São Paulo Precisa do Serginho Exatamente aonde Ele fez o gol Dentro da área Brigando com os jogadores Cobrasse de falta Para a equipe do Grêmio Porto Alegrense Paulo Isidoro Vai arriscar Da intermediária Bateu forte Valdir Pérez Esporte A saúde 81 Ano do esporte Na Globo Esse foi o décimo Primeiro gol De Serginho Nessa taça de ouro E o trigésimo Segundo do São Paulo Serginho agora É o principal Atilheiro do time E o São Paulo Ia para o campo De ataque Neumar Há um silêncio Existe um silêncio Aqui no estado Do Grêmio E não é para menos E quando quebram Esse silêncio São os torcedores Revoltados Com alguém Baltazar Tarciso Baltazar Boa bola para Tarciso Boa chance Ele o tiro Passou Isidoro Baltazar Batou Isidoro Num bate Rebate Afasta o São Paulo Futebol Clube Outro momento De pânico Mas pânico No interior Da grande área Do São Paulo Esporte é vida 81 O ano do esporte Na Globo O jogador China já fez sinal Para o túnel Do Grêmio Dizendo que não dá Para continuar Tenta o Grêmio Pela ponta esquerda Dois minutos Para terminar O primeiro tempo Aqui em Porto Alegre 1 a 0 São Paulo São Paulo Serginho De Leão Oscar Cadê o Paulo Isidoro O Almeyio O Almeyio bateu Do jeito que ela veio Ninguém no campo Ninguém no campo de ataque No campo de ataque do São Paulo Daí para Leão De Leão Baltazar Apareceu Dario Pereira Durante o intervalo Nós já vamos Terminando o primeiro tempo Nesse segundo tempo O Grêmio Diante da sua torcida Vai ter que ir em cima De São Paulo Se o São Paulo Tiver um pouquinho Mais de calma No seu meio Do campo E principalmente Os lançamentos Do Dario Pereira Que é um jogador Que sabe lançar Se ele puder chegar A meia cancha Para fazer os lançamentos Vai ser um pouco mais fácil Porque o time do Grêmio Vai ter que sair Agora o São Paulo Tem que bloquear Esse meio do campo Não pode deixar Transar Paulo Isidoro E Wilson Tadei Porque são jogadores Inteligentes e rápidos Paulo Isidoro O Arnaldo Estava do lado Estava do lado Marcou a pauta Talvez a última emoção Deste primeiro tempo Em Porto Alegre O Paulo Isidoro Protegiu A bola foi derrubada O China continua Bancando em campo Parece que o Enetrade Vai fazer uma substituição Somente no intervalo Com o abraço de volta Para a equipe Do Grêmio Porto Alegre O show Boa cruzando Grande toque de cabeça De Baltasar Ainda o show Lançamento em direção A grande área O jogador O Daíra Me assusta Ficou na dúvida Não chutou Furou Fim Do primeiro tempo Aqui em Porto Alegre 1 para o São Paulo Serginho Zero para o Grêmio Porto Alegre Está aqui o jogador Vem Sai o São Paulo Nenhuma alteração No time de Carlos Alberto Silva O Grêmio Traz Renato Sá Para o segundo tempo Vai autorizar Arnaldo Cesar Coelho Torcedor de São Paulo Que veio até Porto Alegre Mas está fazendo uma festa Atrás do gol Agora do Valdir Pérez Precisa ver se ele tem Fôlego depois Para voltar para São Paulo Porque ele não parou Até agora Vai batendo a bola Serginho Começou o segundo tempo Jogadores do Grêmio Aliás o Carlos Alberto Silva Estava atento Com essa saída de bola Em função do jogo Da Ponte Preta Por isso que o Serginho É um bico lá para trás É para evitar O abafo Dos três jogadores do Grêmio Está bem Pelo menos aprendeu Almir Dario Pereira Dario Serginho Olha a sobra Paulo Cesar Leão Sentiu a perna Ele sem querer Foi o Paulo Cesar Sem querer E atingiu a perna Do goleiro Leão E ele levantou o braço E ele mesmo Paulo Cesar Chamou o passagista do Grêmio Torre início de partida Observe que quando ele surgiu Com a bola dominada Praticamente dominada Quando o Leão abafou Foi sem querer O lance do ponteiro Direito do São Paulo Aproveitar que a partida Está paralisada Para que o Gerson Diga da sua Opinião em relação Ao segundo tempo De São Paulo e Grêmio 1 a 0 Placar do primeiro Bom, eu concordo Com o que disse O Paulo Cesar Que tem que sair Para tentar o segundo gol Mas não com toda a força Porque o Grêmio A responsabilidade É do Grêmio O Grêmio tem que chegar Mais à frente E mexeu O treinador do Grêmio Mexeu no meio do campo A entrada do Renato Sá no lugar do China Exatamente para dar Um pouco mais De mobilidade A esse meio do campo O meio do campo Que esteve parado E perdido No primeiro tempo Só com Paulo Isidoro E Wilson Tadei O China Jogava muito atrás Muito em cima Do Neumar E do De Leon Então esse meio do campo Do Grêmio É um pouco mais criativo E o time tem que sair Porque está dentro de casa Está diante da sua torcida O São Paulo é que vai ter Que se segurar um pouco E inverter o negócio Contra-atacar sempre É diferente do que Atacar com tudo Em cima do adversário Agora também Não vai dar muito Campo ao Grêmio O São Paulo acredito Que comece a escorar O Grêmio A partir do meio do campo Não dê a sua intermediária Para o meio do campo Do Grêmio trabalhar Porque esse meio do campo Eu vou repetir Paulo Isidoro E Wilson Tadei Eles se transarem Os dois Eles levam até A defesa do São Paulo E o Marinho Prestar atenção Com o Tarciso Marinho Hoje Ele joga exatamente Como uma vez Eu conversei com ele E eu achava Que ele avançava demais É muito habilidoso Muito talentoso Conhece tudo de futebol Agora ele se largava demais Hoje ele é Um lateral esquerdo Coincidente Está bem na sua posição Apoia na hora certa Agora eu acredito Numa reação do Grêmio Porque o Grêmio Não pode ficar Plantado Escorando o jogo Lá atrás Sustentando só o ataque Ou contra-ataque Do São Paulo Sem criar nada Porque a segunda partida É em São Paulo E ele sabe Que já é duríssima partida Então ele vai tentar Fazer tudo Dentro da sua casa E diante da sua torcida O poder do reserva Do Grêmio O Remy Está no aquecimento Porque parece que o Leão Dificilmente volta O médico do Grêmio Fez um sinal para o banco Mas depois Mudou o sinal Parece que o Leão Pediu a ele Que esperasse um pouco mais Porque parece Está tentando se Restabelecer ali E voltar ao gol Lembrando sempre Que o Leão Só sai de maca Ele não sai De jeito nenhum Se ele puder Aguentar Ele aguarda O Arnaldo César Coelho Já esperou Dois minutos e trinta Preocupação do Serginho Com o goleiro Leão Os torcedores aqui em Porto Alegre Gostam realmente do Leão E enquanto isso A torcida de São Paulo Continua fazendo O verdadeiro carnaval Aqui em Porto Alegre Aliás A torcida de São Paulo Veio com 15 ônibus E 5 aviões Um total de 3 mil torcedores Quem veio de ônibus Gastou cerca de 3 mil cruzeiros Quem veio de avião 20 mil Está bonzinho o Leão já Então os torcedores Que estão pulando É que vieram de avião E não de ônibus É a volta mais Mais tranquila De Leão Já refeito Mais uma vez o lance Bom a falha também Do De Leão Se o Paulo César acredita No início da jogada Ele chega antes do que o Leão É, não vai ter condições É, não tem condições O Remy já está pronto Vai assinar a soma Não tem, não tem, não tem Batida paralisada 4 minutos agora Vai entrar Remy No quadro do Grêmio Este sábado Meio dia Polônia Alemanha Oriental Pelas eliminatórias Da Copa do Mundo De 1982 Você que já assistiu Inglaterra e Romênia Aliás Um resultado ótimo Para a Romênia 0 a 0 Empatando em Wembley Vai ver agora Como estão poloneses E olha mais Esporte é disciplina 81 O ano do esporte na Globo Bem, precisa chegar a uma conclusão, né? Dá certo que é o goleiro É um jogador que merece Merece realmente Uma maior atenção Dá a impressão Que ele está com um esparadapo Ali no supercílio Está tornoado também No choque Compretação de bola No jogador do São Paulo Que tiver a chance de chutar a bola Para o gol É melhor fazer rapidinho Que o Leão não está enxergando nada Se a gente conhece um pouco bem O Leão Ele não está enxergando nada De Leão Cadê? Serginho Tentando a jogada Renato Sá Aí para Tarciso Ganhou de Marinho Tarciso É quando ali para o Ushua Houve o toque do jogador do São Paulo Marcou o Arnaldo O Grêmio vai colocar a bola ali na intermediária Para cobrança de falta E o Médico continua Ao lado do Leão Compretação para Ushua Chuveirinho na grande área Milmar por ali Oscar ganhou Odair Cortou bem Almir Everton Bateu em Paulo Isidoro Odair Já deixou a bola para o Getúlio Oscar pode ajudar Paulo César Getúlio Tentar ele tentou Pegou com muito efeito na bola Deu de presente O arremesso lateral para a equipe do Grêmio Lançamento para Casimiro Fugindo o Baltazar Você viu o Leão lá com o Médico Baltazar Batendo para o gol Bateu mal Esporte a disciplina 81 O ano do esporte na Globo E agora vai o juiz reserva Tirar o médico lá Ao lado do gol do Leão Passamento de Valdir Cortou do Leão Cortou do Leão Ela foi colocada Pela linha das populares O arremesso lateral Para a equipe do Grêmio Procura desafogar o time do São Paulo No futebol clube Mas não conseguiu ali Fácil não Ganhou o arremesso lateral Bom Estamos com 12 minutos e 20 de partida Mas com 6 de paralisação Cai bastante o ritmo Nesse segundo tempo Mesmo porque Em função Da contusão do Leão E depois quando recomeçou Tanto São Paulo Quanto o Grêmio Os dois estão devagar Vai sair um cartão amarelo Ali para o Marinho Se não cobrar Rapidinho o arremesso lateral E vai entrar o Rémi O Enio Andrade Não quer esperar mais Vai tirar o Leão E entrar Rémi Já está assinando a súmula O goleiro Reserva do Grêmio Virou Wilson Tatei Paulo Isidoro Recebe falta Paulo Isidoro Ele cobrou Renato Sá O Leão está pedindo Para jogar a bola para fora Porque ele está sentado Lá na grande área Agora deitou Todo mundo para O Arnaldo parou Está certo o Arnaldo Para que saia o Leão E entre Rémi E conforme você previa Vai sair na maca Realmente Mas só assim Isso ele disse Numa entrevista Uma vez De forma bem clara Eu para deixar o gol Só se não tiver mais A mínima condição Não é nenhuma não A mínima Os amigos da Globo Perceberam que ele insistiu Estava lá se aguentando Não dá nem para sair Andando Quanto mais para jogar Ele é até bom Uma informação Mais precisa Do que realmente Houve com o goleiro Leão E aplaudindo de pé Pelo torcedor do Grêmio Como profissional É uma coisa incrível A dedicação do Leão Serginho No bonito gesto Colocando a bola para fora Para que o Grêmio Tenha a posse de bola De Leão Vai para a Nilmar Está jogando pelo campo Intermediário defensivo Do Grêmio Porto Alegre Se com De Leão Casemiro Paulo Isidoro Casemiro acompanha Paulo Isidoro Prende Rodair Chuveirinho para a área Baltazar Dario Pereira Sobe bem Dario Valdir Pérez Depois da cabeçada De Paulo Isidoro A impulsão do quarto Zagueiro Do São Paulo Futebol Clube É ótima Marinho Recuperação de Tarciso Para a equipe do Grêmio Baltazar Fica pela meia direita Paulo Isidoro Pediu na meia esquerda Tarciso Adiantou demais Recebeu falta Recebeu falta Bom O médico do Grêmio Está esclarecendo Que o Leão Sofreu um corte Muito grande Muito profundo No supercílio E ele foi levado Ao departamento médico Do Grêmio Agora e vai Ao hospital Para fazer um exame Mais detalhado Para ver se necessita De uma pequena cirurgia Vai a cobrança Na falta Getúlio Rodair Alivia Almir Colocando para fora Casemiro Isidoro É a pressão Já esperada Do Grêmio Nesse segundo tempo O Arnaldo Atendeu ali O aceno De Wilson Carlos O Santos O local Estava errado Casemiro Vem Oscar Paulo César Sai jogando Com Renato Serginho Ali pelo comando Renato Na velocidade Já ficou De Leão Ganhou a grande área Olha o Serginho Do outro lado Olha o gol Que Serginho Perdeu Zé Sérgio Mas que gol Perde Serginho Era o segundo Do São Paulo Numa jogada De alta categoria Do Renato A bola parece Que passou Entre as perdas Do Serginho Repare Só o que aconteceu Se ele para A bola bate Nele Entra Mas é o artilheiro O artilheiro Assim Continua o São Paulo Fazendo boas jogadas Pelo lado direito E é bom frisar Que todas as vezes Que o De Leão Sai na cobertura Do Casimiro Não tem a velocidade Necessária Nem para segurar O poteiro direito Paulo César Nem as caídas Do Renato Pela ponta direita Então se o São Paulo Insistiu por ali Desde o primeiro tempo A coisa é um pouco Mais fácil Por esse lado Para o título Do São Paulo O show Bom para o São Paulo Zero para o Grêmio Aqui em Porto Alegre Dario Acostado pelo Paulo Isidoro Dario Dividiu Baltazar Mas a dividida Do Dario Ele foi com tudo Foi para valer Janipé Baltazar Almir 17 minutos 50 segundos Segundo tempo Sem os descontos 1 a 0 Para a equipe do São Paulo Tomou um cartão amarelo Valdir Não pode tomar outro Não É expulso Wilson Tadei Casimiro Paulo César Getúlio Empurrado pelo Ponteiro Escando O Daíro Arnaldo Viu e marcou Esporte A determinação 81 O ano do esporte Na Globo E a arrecadação E a arrecadação de 12.160.000 cruzeiros esta noite aqui em Porto Alegre Estavam esperando 22 Houve um erro de cálculo na base de 10 Surpreendente O Daíro Levou vantagem De Leon Renato Sá Renato Sá O Daíro Ainda O Daíro Baltazar Bateu Renato Sá É do Grêmio Renato Sá Pegando de fora da área uma bomba indefensável para Valdir Pérez Um para o Grêmio Porto Alegrense e um para o São Paulo Futebol Clube Renato Sá Camisa número 14 Veja a sobra O tiro cruzado Depois do cruzamento de O Daíro Na cabeçada Valdir não teve a mínima chance Tudo igual em Porto Alegre Mais emoções para você Esse jogador Renato Sá Treinou durante toda a semana Como titular do time do Grêmio Ele seria o substituto de Wilson Tadei Suspenso Como saiu o efeito suspensivo a favor de Wilson Tadei Ele ficou no banco E agora entrou e empatou o jogo Bem, tem um detalhe A imagem não mente jamais Precisamos de duas vezes a repetição Para chegarmos à conclusão Que Paulo Isidoro teve a participação De tocar de leve Colocando a bola no canto esquerdo Atrás do gol Não dá para perceber não Mas no lance de lado deu Paulo Isidoro O autor do gol Está aí Paulo Isidoro Um para o Grêmio Um para o São Paulo Futebol Clube Cobre o Paulo Isidoro Por isso que o Paulo Isidoro Está pulando muito E abraçando o Renato Sá Podia deixar meio gol para cada um E essa arrecadação de 12 milhões É novo recorde aqui no Rio Grande do Sul Apesar de ter sido um pouco abaixo do esperado Na verdade os ingressos foram majorados Olha o Grêmio Almir Paulo Isidoro Marinho Paulo Isidoro Fica difícil para a equipe do São Paulo O Futebol Clube Conter a vontade do Grêmio Porto Alegrense E o juiz Regra 3 Responsável pela súmula Confirma Paulo Isidoro Número 8 O autor do gol Isso sufoco Já era esperado Por todos E pelo time do São Paulo também Eu dizia O São Paulo não tem que deixar o Grêmio Trabalhar na sua intermediária E está deixando E aí pintou E aí pintava o gol Olha o Baltasar A chance batendo Valdir Pérez Acompanha a bola Sai Tiro de meta Para a equipe do São Paulo Mas é um jogo emocionante É um jogo que não permite Que o torcedor fique parado É realmente uma final De campeonato brasileiro Cobrando o tiro de meta Valdir Veja só como é que está o torcedor No estádio Está de pé Renato Insistia Paulo César Renato Sá Wilson Tadei Renato Sá Volta cometida pelo jogador Everton Está cobrada Rapidamente Descendo ali o lateral Esquerdo Casimiro Um para o Grêmio Um para o São Paulo Wilson Tadei De Leon Prendeu Dominou Levou Serginho de novo De Leon Que jogada bonita Wilson Tadei Valdazar E agora a falta do jogador do Grêmio Esporte a lazer 81 O ano do esporte na Globo Público de 61 mil 585 585 Espectadores aqui no estádio Olímpico E uma falta mais dura O Arnaldo César Coelho Chegou a atenção Mas não saiu cartão não Fica no terreno o Serginho E esse público E esse público não é recorde Pede para o público de Grêmio E Ponte Preta 85.721 pessoas É claro que o Serginho também procura esfriar um pouco a partida Se ele teve a oportunidade ele esfria Marinho Falta do Tarciso Matheus Zé Sérgio Everton Renato Obstrução do De Leon Obstrução do De Leon Fora da grande área São dois lances para a equipe do São Paulo Arnaldo aí com o braço erguido Neste sábado Meio dia para você Polônia Alemanha Oriental Às três da tarde O esporte espetacular Dez da manhã de domingo Grande prêmio da Itália de Fórmula 1 E às quatro da tarde São Paulo e Grêmio Pra Getúlio Desvio Quase quase Milmar Faz contra Quase quase O Rémi O Rémi está jogando de agasalho Estava indo para um canto e ele tocou para o outro Desse ângulo aí Cinco minutos sem descontos Fechado na boca do gol O Rémi Renato Sá Renato Sá Valdir Pérez É o primeiro grande jogo das finais do campeonato brasileiro de 1981 Um para o Grêmio O árbitro do árbitro Vinha chegando Marcou Aliás uma grande atuação do Arnaldo César Coelho até esse momento Getúlio A grandeada do Serginho é marcado pelo Deleon Demorou muito Getúlio pra cobrar Passamento fechado Deleon tirou Darciso Com falta Com falta A cada minuto que passa o jogo fica mais nervoso Getúlio 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 Já estava o domínio do Renato Wilson, Badei Rémi Está jogando o Grêmio com Deleon Daí para Wilson, Badei Deleon Aperta a marcação Renato Nilmar Renato Sá Wilson, Tadei Falta do Everton Falta do Everton Valde Pérez chama a atenção da dupla de zagueiros Oscar, Dario Pereira Rodaí Saiu o cruzamento É perigoso Olha o Darciso Marinho Tocou Esquenteio pela ponta direita Com o Fabrício O Grêmio Porto Alegrense O Daíra é homem carregado Deleon vai para a grande área Nilmar também Casimiro fica marcando Serginho Muito mais para o Grêmio Puxou Puxou Olha o cruzamento perigoso Valdir Pérez Valdir Pérez Na cabeçada de Nilmar Valdir tentou pegar ali o contra-ataque Renato Sá De presente para Zé Sérgio Que aparece na partida Estava escondido O ponteiro esquerdo Zé Sérgio Lá vai Zé Sérgio Ganha aposto de bola Marinho Bonito lençol Vem Tarciso Marinho Zé Sérgio Ganhou É boa jogada É boa jogada Zé Sérgio Pio São Também parou O ponteiro esquerdo do São Paulo Lançamento para Renato Sá Desce com liberdade de marcação Para Baltazar Tinha vantagem O Oscar acabou tocando a mão Bom O Arnaldon deu Ah deu Agora sim Confirou Deu bandeirinha Amarelo O Manuel O bandeirinha Amarelo Não havia marcado O toque de Oscar O Arnaldon tentou Exatamente Além da vantagem Mas ele sentiu Que iria prejudicar O Grêmio Porque o Baltazar Ficou perdido com a bola E ele achou melhor Marcar o toque Na marca dos 30 minutos 18 segundos Sem os descontos Aqui em Porto Alegre 1 a 1 Renato Sá e Paulo Isidoro Conversaram Bateu Paulo Isidoro Tocou na barreira Tocou na barreira Do lado esquerdo Aliviou o Marinho Zé Sérgio O título de campeão brasileiro Pela primeira vez O prêmio do São Paulo É maior 600 mil cruzeiros Para cada jogador E em função da rivalidade Aqui em Porto Alegre O Grêmio necessita Mais do que nunca Desse título Porque o Inter É tri Então o torcedor do Grêmio Já não aguentava mais Agora o que tem De torcedor do Internacional Também Torcendo pelo São Paulo Obrão de Leão Narciso Paulo Isidoro Baltazar Sai com ela Dominada Dario Boa perspectiva Para o São Paulo Serginho Passamento lá Para Zé Sérgio O Shoa Que jogada Do lateral direito Do Grêmio Tenta a recuperação Zé Sérgio Paulo Isidoro O Shoa Vai passando o tempo Trinta e quatro Trinta e três minutos Do segundo tempo Sem os descontos Um a um Eu soltadei Não pegou Esporte a ação Oitenta e um O ano do esporte Na Globo Lançamento Pinto pelo Getúlio Obrigado ali Pela aposta de bola O Renato Valeu Pegou a irregularidade O Renato Na cobrança do arremesso Reversão É do Grêmio Casimiro Tentou voltar Mas aí se enrolou Mas aí se enrolou Na bola Vamos ver com muita Tensão A bola bateu no Dario Pereira Bateu no Dario Pereira Dois para o Grêmio Um para o São Paulo Futebol Clube Aqui No Olímpico Mas mesmo assim O Valdir Acabou Colaborando com o gol Olha a nova saída Olha o Grêmio E a falta marcada Pelo Arnaldo César Coelho Que favorece a equipe da casa É um delírio No Olímpico Em Porto Alegre O time do São Paulo Já uns 10 ou 12 minutos Que está totalmente recuado O time do Grêmio Cresceu de produção Principalmente Nessa entrada Nessa mexida No time O Renato Sá No lugar do China Cresceu no meio do campo Precisava da vitória Precisava dizer alguma coisa Pois Perdia de 1 a 0 E partiu em cima de São Paulo São Paulo tinha que ter Um pouco mais de tranquilidade E não aceitar o sufoco Olha a cobrança Maldir Pérez Dario Pereira A sobra do Grêmio O Shoa Rebate ao Mir Viu Santadei Boa abertura Boa bola para Casimiro Tentativa com o Baltazar Viu Santadei Marinho na sobra Para a equipe do São Paulo Que tem que sair rapidamente Para o contra-ataque O Shoa É uma pressão Segundo a segundo Tarciso Vai lá pela ponta Vai lá pela ponta Tarciso Sai o cruzamento Da perna esquerda Paulo César Olha o que ele fez Getúlio Paulo César Paulo Isidoro tomou Que jogador Que jogador o Paulo Isidoro Que espírito de luta tem O arremesso lateral É do Grêmio Apesar da bola ter batido No Dario Pereira O gol foi confirmado Na súmula Para Paulo Isidoro Portanto dois gols De Paulo Isidoro Para o Grêmio Um para o São Paulo Levantando o Casimiro Tarciso Ninguém ali no tomando Getúlio São Paulo não consegue Sair dali Agora sim Renato Serginho Teus E a Sérgio Na ponta esquerda Recebe falta O centroavante do São Paulo Cobrança para Everton E agora a pressa Do tricolor do Morumbi Na bola Na bola Ganhou o Shoa Narciso Bem Marinho Foi consciente Desce com muita vontade O Marinho no comando O Serginho Daí Serginho Ele o zagueiro E o goleiro Remy Esporte a saúde 81 anos do esporte na Globo Este sábado Você vai ver direto De Rorschach Na Polônia Polônia Alemanha Oriental Meio dia Eliminatórias Da Copa do Mundo As 3 da tarde O esporte Espetacular Falta do Marinho Cartão para ele Cartão amarelo Para o Marinho É que o cartão amarelo Do Arnaldo Tem uma cor assim Que tende para o vermelho Cor de rosa É Aí a dúvida 37 minutos Sem os descontos 2 a 1 Grêmio aqui em Porto Alegre Meu cidadão vai pular Valdir Pérez Lá no comando Ataque para Serginho De Leon Renato Sá Obstrução Em cima do Dario Sem bola Foi no Vista Day Boa bola Boa bola Enfiada O São Paulo Desce com boa perspectiva Renato Passamento para Everton Olha o Serginho Ninguém acompanhava Everton Ganha Paulo Esidoro E agora a vez do Grêmio É Leica Bateu em Almir Renato Sá Baltazar Vai Baltazar Eram 4 jogadores O São Paulo Dario Pereira tirou Zé Sérgio Tenta partir Em velocidade Foi seguro Recebeu a falta Marcada Já cobrada Renato pela meia Everton Getúlio vai se aprofundando Paulo César Vai pelo comando Paulo César Derrubado Falta Apontada pelo Arnaldo Falta frontal A meta do goleiro Remy Trinta e nove minutos Vinte segundos Sem os seis De descontos Getúlio É o homem carregado Veja quanto a setor Está de pé Realmente Remy orientando A barreira Para o canto Esquerdo Ele vai para o canto Direito Marinho também Nas proximidades Da bola Getúlio Estourou na barreira Só tinha jogador Do Grêmio Olha aí Getúlio Oscar Wilson Tadei Falta do Paulo César Esporte É vida Oitenta e um Ano do Esporte Na Globo Recebendo Renato Sapo Ainda Renato Sapo Baltazar A entrada foi dura E o São Paulo Está preparando A sua primeira alteração Deve entrar É Assis Já está no aquecimento O atacante Assis Daqui a pouquinho Na equipe do São Paulo Futebol Clube Ainda tem muito Jogo pela frente Time do Grêmio Muito entusiasmado São Paulo No contra-ataque Pode levar perigo Aleviou Everton Paulo César Vai fechando Pela meia direita Houve falta Fora do lance O Ronaldo percebeu E marcou Renato Ganhou de Wilson Tadei Renato Evita Renato Sapo Zé Sérgio Marinho Está aí para Zé Sérgio Está tendo dificuldades Para passar a marcação Do lateral direito O show Mas mesmo assim O São Paulo Tem que insistir Pelas extremas Porque tem Dois bons extremos E dois bons laterais Pelo meio O Grêmio se fecha Muito bem A marcação do Grêmio É quase perfeita No meio da sua área Cobrança para Marinho Observação de Gerson Lançamento fechado Perigoso O Remy falhou Olha o Getúlio chegando Batendo acima Da meta Do goleiro Remy Outro bom Momento do tricolor Do Morumbi A cobrança de Marinho Quando o Remy Saiu ali Meio vendido Resta saber Quem vai sair Para a entrada Do jogador Assis Na equipe Do São Paulo E esse meio Do campo Do São Paulo Não está trabalhando Certo Não está tocando A bola Com a rapidez Necessária Para pegar Os seus avantes Em boa posição O Almir Quatro homens A briga é muito ruim Ali no meio Valdir Pérez Vai colocar Vai sair Eu dizia Veloz E agora De Leon Casimiro 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 De Leon De Bip Para terminar Para terminar a partida Mas tem tempo Descente do Oscar Ele de novo Getúlio Getúlio Uma jogada Em que Marinho Estava muito atento Não vai ninguém Nilmar Daí para Remy Bora da grandeada Casimiro Já olhou Para o cronômetro Arnaldo César Coelho O Daí Vai o Daí Por dentro Oscar Darío Pereira Valdir Pérez Pode terminar A qualquer instante A partida Em Porto Alegre Arnaldo Consultou Tronômetro Paulo Isidoro Lá vai Paulo Isidoro Que vontade Pela direita Bateu Brudon Errou Deleu Santana Deve estar Sorrindo A toa Hoje Aqui no Olímpico Ele acha O Paulo Isidoro De uma dedicação Extrema Um jogador Altamente rápido Deve estar satisfeito Mas muito mais jogador Na ponta de lança Na meia Do que de ponta direita Na ponta direita Ele fica um pouco perdido Agora nessa aí Ele conhece tudo Darío Pereira Oscar 51 minutos e 30 segundos Assis Falta do Renato Sá Vai pedir a bola Vai terminar o jogo Fim de jogo Numa grande Arbitragem De Arnaldo César Coelho Vitória do Grêmio Dois Para o Grêmio Um Para o São Paulo Futebol Clube Em Porto Alegre Domingo Quatro da tarde A decisão No Morumbi Em São Paulo O mesmo resultado Para o São Paulo Terceira partida Uma diferença Maior Do que um gol Ganhando São Paulo Campeão São Paulo Qualquer outro resultado Dá o direito do Grêmio E dá o título do Grêmio De Campeão Brasileiro De 81 Está aqui o Paulo César Falando Só a vitória Que nos interessa Então no Morumbi Nós temos que Fazer o que eles deram Aqui hoje Com a gente Partindo para cima E tentar a vitória